Eu quero falar com vocês hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, fazer uma leitura um pouco extensa. Mateus capítulo 26, nós leremos verso 31 ao verso 35. Logo após essa leitura, nós prosseguiremos para o versículo 69 de Mateus 26 e faremos a leitura até o versículo de número 75. Falaremos um pouco sobre Pedro, trazer uma mensagem sobre um episódio que aconteceu na vida de Pedro. E esses versículos são o nosso texto. Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim. Então Jesus lhe disse, Todos vós, essa noite, vos escandalizareis em mim, pois que está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Porém, Pedro, respondendo, lhe disse, Senhor, ainda que todos estes se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então Jesus lhe respondeu, Em verdade, eu te digo, Ainda nessa mesma noite, Antes que o galo venha cantar, Três vezes você me negará. Disse-lhe Pedro, Ainda que seja necessário morrer contigo, Eu não te negarei. E todos os outros discípulos responderam de igual forma. Seguimos agora para Mateus 26, versículo 69. Ora, Pedro estava ali fora, na área do pátio, E aproximando-se dele, uma criada do sumo sacerdote lhe disse, Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Mas Pedro lhe respondeu, Dizendo, Não sei o que você diz. Saindo para fora, para o vestíbulo, Outra criada ouviu, E disse aos que ali estavam, Esse também estava com Jesus, o Nazareno? Ele negou outra vez, com juramento, Não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, Disseram a Pedro, Verdadeiramente, tu também é um deles, Pois a tua fala te denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, Dizendo, Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, Antes que o galo cante, Três vezes me negarás. E saindo dali, foi chorar em amargura de espírito. Eu quero falar com vocês, Sobre o caminho da presunção, E o caminho de Deus. Tendo por base esses textos, O texto é simples, É claro, Dispensa maiores abordagens, Maiores exposições, É um texto muito claro, Vai abordar, Dois momentos, Na vida, De um cristão, Fiel a Cristo, O apóstolo Pedro, Que vocês conhecem, Pelo menos já ouviram falar, Assim como acontecem esses dois momentos na vida de Pedro, É um momento de uma progressão espiritual, Também é um momento de uma queda espiritual muito grande, Assim também isso acontece na nossa vida. Em um primeiro momento nós vamos ter, A presunção de um homem de Deus, Um homem que seguiu Jesus durante muito tempo, No outro momento você vai ter a restauração de Pedro. Isso acontece conosco. Eu quero falar com vocês acerca disso então, O caminho da presunção, E o caminho de Deus. Como que se dá o caminho da presunção do ser humano? Em primeiro lugar, O que é presunção? Presunção, em qualquer dicionário simples, Você vai ter as definições. Vaidade, Suspeita, Pressuposição, Pedro foi presunçoso, Quando ele pressupôs algo de si mesmo, Ou algo acerca do momento, Que na verdade não era a realidade, Por detrás de Pedro, Nem do momento que ele atravessava. Ele foi presunçoso, Quando ele presumiu água seca de si mesmo, Ou daqueles que estavam com ele. Então, em primeiro lugar, Aonde a nossa presunção, Ela irá nos levar? A nossa presunção, Ela vai nos levar, A irreflexão, A estagnação espiritual. A falta de conhecimento, De discernimento, Das coisas espirituais. Se não, Confere comigo. Pelo que o texto nos apresenta, Pedro não refletiu, A cerca do que Jesus, Acabara de falar para ele. Pedro ignorou as palavras de Jesus, Se ele tivesse, Pelo menos parado, Para pensar um pouco, As palavras de Jesus, Elas não eram apenas, Alertas, Eram palavras que descreviam, Um episódio, Que as circunstâncias ali, Já mostravam que isso, Poderia ocorrer. Pedro, Ele foi um ignorante espiritual, Pedro poderia ter considerado, Pelo menos três coisas, Com base no que Jesus disse, Ficar atento, A ouvir o que Jesus disse para ele. Em primeiro lugar, A perseguição à igreja, Naquele momento, Que Jesus sai do Getsemane, Que Jesus celebra a ser, E vai para o Getsemane, Que, Ele está no lugar reservado, Ele não está ali, Simplesmente à toa. Naquele momento, A igreja, Jesus e seus apóstolos, Eram caçados. Qualquer momento, Eles poderiam ser presos. Quando Jesus, Dá esse alerta para Pedro, A igreja atravessava esse momento. Segundo o evangelho de João, No capítulo 11, Quando alguém fala, Que Lázaro está doente, E pede para que Jesus, Fosse o visitar, Os discípulos dizem, Jesus, Ainda agora, Os judeus queriam te assassinar, E o Senhor quer voltar para lá? Então, Jesus já corria risco de vida, Nesse momento. E os discípulos também. Pedro ignorou isso. João capítulo 20, Após a ressurreição, Os discípulos do Senhor, Inclusive Maria, A mãe do Senhor, Eles estão reunidos no cenaco. E João diz, Eles estavam reunidos, Por medo dos judeus. Naquele momento, Que a igreja estava, Ela estava correndo risco. Os religiosos, Queriam destruir, Jesus. Por isso que ele foi preso. Pedro ignorou isso. Ele ignorou a situação, Ao redor dele. Porque foi presunçoso. Segundo lugar, Pedro poderia ter, Lembrado dos alertas de Jesus, Enquanto Jesus estava com eles. Jesus falou, Da incapacidade deles, Sem o poder do Espírito Santo. Por várias vezes, O evangelho de João, Ele é claro, Falar sobre isso. Jesus falou que eles, Não tinham capacidade, De fazer obra, Sem o poder do Espírito Santo. Quando Jesus, Comissionou os apóstolos, Que lhes deu o poder, Foi para, Anunciar o evangelho do reino, Confirmar a mensagem de Jesus, Mas Jesus disse, A partir, Em João capítulo 16, A partir do verso, De número 13, Ele chegou a dizer, Eu tenho muito o que vos dizer, Mas vocês não podem suportar agora, Mas quando eu for, O Consolador vai vir, Ele vai revelar, Para vocês, O que é necessário, Ele não falará de si mesmo, Mas falará, Tudo o que eu quero, Tudo o que eu der, Da paz de meu pai, Pedro também ignorou esse ponto, Jesus havia predito para eles, Que eles não teriam capacidade, De levar a obra do Senhor adiante, Sem o poder do Espírito Santo, Pedro também não parou, Para pensar nesse assunto, Em terceiro lugar, Pedro demonstra, Uma irreflexão espiritual, Porque Jesus, Acabaram de dizer para eles, Que era necessário, Que as escrituras se cumprissem, Jesus acaba de dizer para eles, Essa noite, Todos vocês se escandalizarão em mim, O texto que nós lemos, Em Mateus 26, Versículo 31, E Jesus cita uma profecia, Do profeta Zacarias, Que dizia, Ferirei o pastor, E as ovelhas do rebanho, Se dispensarão, Jesus acabaram de conversar com eles, Sobre essa profecia, Jesus disse, É necessário, Que as escrituras assim se cumpram, O plano da morte de Jesus, Já estava elaborado, Desde a eternidade, Jesus estava dizendo para eles, Era necessário, Lá em Mateus capítulo 16, Quando Jesus, Começa a falar com eles, Quando Jesus disse, Quem dizem ser, Quem os homens dizem, Que o filho do homem é, Quem sou eu, Quem que o povo diz que eu sou, Alguns diziam Jeremias, Outros Elias, Um dos profetas que ressuscitou, Jesus disse, Para vocês quem eu sou, Para os apóstolos, Pedro disse, O senhor é o Cristo, Filho de Deus, A partir daí, Jesus começou a revelar para eles, Que era necessário, Para Jerusalém, Padecer muito dos sacerdotes, Morrer, Jesus começou a falar com eles, Pedro ignorou tudo isso, E ele diz, É necessário que assim aconteça, E Pedro ignorou, Bem, Pedro poderia, Pelo menos, Ter refletido sobre a situação, Ele poderia ter considerado, O que Jesus disse, Jesus disse, Pedro, Essa noite, Vocês vão, Se escandalizar em mim, Poderia ter pensado nisso, A igreja, Estava debaixo da espada, Jesus havia predito isso, Havia dito, Que era necessário, Que as escrituras, Se cumprisse em si, Eu vejo que se cumpre, Na vida de Pedro, Provérbio 19, Versículo 3, Que diz, A estutícia do homem, Perverterá o seu caminho, E o seu coração, Se irará, Contra o Senhor, Então, O que é a presunção? É uma estupidez, É uma atitude, Estúpida, Tomada por uma pessoa, Foi o que Pedro fez, E veja que outros abismos, Ele foi levado, A que ponto ele foi caminhando, Bem, E, Como infelizmente, Nós vivemos, Em um tempo, Tão parecido, Com esse de Pedro, Quantas pessoas, Quantos cristãos, Não estão vivendo, Na ignorância espiritual, Se não vejamos, Aqui é uma, Uma palavra de reflexão, Para nós, Quantas vezes, Nós tomamos, Decisões erradas, Hã? Quantas vezes, A gente, Tem que quebrar a cara, Tem que tomar, Algumas rasteiras na vida, Para prender o caminho certo, Quantos cristãos, Não agem por ignorância, Se não, Quantas vezes, A gente, Deixa de ouvir, A voz de Cristo, Para ir pelo nosso, Caminho da presunção, E o que é ouvir, A voz de Cristo, Irmãos, A palavra de Deus, As escrituras, A palavra do Senhor, Quantos de nós, Não tomamos decisões, Não olhamos, Para as escrituras, Quantas vezes, Consultamos as escrituras, Por dia, Até que ponto, O padrão da Bíblia, O padrão das escrituras, É a regra de fé, Para a nossa vida, Se você ligar a televisão, Lá na sua casa, Você vai ver, Você vai ver, Tudo quanto que é besteirol, A igreja, Ela está, Parece uma barca furada, Ela está sem rumo, Ontem, Eu e o Esteban, Nós conversávamos, Sobre isso, As pessoas, Elas não querem mais, A palavra, É um tempo, De apostasia, Ignorância, Ignorância tremenda, As pessoas, Elas são, Enganadas, Com coisas aberrantes, Tijolo ungido, Meia ungida, Sangue de gente, Sendo usado, Oh meu Deus, O que purifica a gente, É o sangue de Cristo, Ignorância, Pedro agiu assim, Não faça isso, Com a sua vida, Vou dizer uma coisa, Para vocês, Se algum de nós, Aqui, Entrar por um caminho, Desse, Nós vamos chegar, Um dia, Diante de Deus, E vamos abrir os livros, Ele vai dizer, Um dia, Eu traduzi as escrituras, Em vários idiomas, Para vocês, O nosso idioma português, Tem pelo menos, Umas dez versões, Nós vamos ter, O que responder, Na idade média, Ainda nós poderíamos dizer, O povo não tinha escritura, Mas agora nós temos, Não haja por ignorância, Deixa eu dar um conselho, Para vocês aqui, E me perdoem a franqueza, É, Uma citação, De Jonathan Edwards, Um puritano, Que eu tenho lido, Alguns escritos, Dele, Leia a Bíblia, Contra você, Não leia a Bíblia, Pensando no outro, Não, Leia as escrituras, Contra vocês, Quando você vê, Um texto, Como esse aqui, Poxa vida, O que aconteceu, Com esse homem, Pense em você, Pense quantas vezes, Você tem ignorado, A palavra de Cristo, Você sabe a verdade, Você sabe o caminho, E você entra, Por esse caminho, Por quê? Porque você é presunçoso, Você quer estar certo, Mas as escrituras mostram, Que muitas vezes, Nós estamos errados, Pedro entrou por esse caminho, Então o caminho da presunção, Nos leva, A ignorância espiritual, A seca das coisas de Deus, A estagnação, Esse homem esteve com Jesus, Durante mais de três anos, E num momento, Tão crucial quanto esse, Ele não pensou em nada, Ele agiu por presunção, Presumiu algo acerca de si mesmo, Que não era a realidade, Para onde o caminho da presunção, Irá nos levar? A presunção, Nos leva a soberbo, Orgulho, Prepotência, Jactância, Inchação carnal, Se não, Acompanhe comigo no texto aí, Quando Pedro vai responder para Jesus, Da seguinte forma, Ainda que todos, Se escandalizem em ti, Eu nunca, Veja bem, Com essa afirmação, Pedro faz duas coisas, Em primeiro lugar, Pedro exalta a si mesmo, Ainda que todos, Eu nunca, Então ele disse, Eu não, Senhor, Em segundo lugar, Ele rebaixa os outros, A afirmação de Pedro, Soa como, Eu não, Senhor, Esses aí sim, Esses fracos, Pode até ser que sim, Mas eu, Eu não, Senhor, Eu não, Afirmação de Pedro, Soa como, O senhor está errado, O senhor não sabe o que diz, E Jesus está dizendo para ele, Se nós acompanharmos, A afirmação de Lucas, Capítulo 22, Versos 31 e 34, Que é paralelo a esse texto, Jesus vai falar para Pedro assim, Satanás pediu a tua vida, Para peneirar como peneira o trigo, Eu roguei ao pai, Por ti, Para que não desfalecesse, Quando tu te converteres, Confirma os teus irmãos, Porque Pedro era o líder deles, Né? E ele não, Ele insiste, Eu não, Ainda que todos, A soberba, É algo orrendo aos olhos de Deus, Algo que soa como abominação, Poucos pecados, São característicos nas escrituras, Para ser chamado de abominação, De certa forma, Ainda que nós não tenhamos, Uma teologia saudável, Nem definida, Para falar de graus, De pecados, A soberba é um desses pecados, Que aos olhos de Deus, É uma coisa abominável, Jesus falou desse pecado, Várias vezes, No novo testamento, Em Mateus 23, Versículos 12, Em Lucas 14, Verso 11, Ele diz a afirmação, O que a si mesmo se exaltar, Será humilhado, E o que a si, E aquele que se humilhar, Há de ser exaltado, Em Lucas 18, Ele fala da parábola, Do fariseu e do publicano, O publicano, Era aquele, Religioso, Insensato, Cheio de si, E os dois oravam, O publicano, Ele cantava louvões, Diante de Deus, Senhor, Eu te dou graças, Porque eu não sou como os demais, Eu jejum, Duas vezes por semana, Eu faço minha oração, Eu dou os meus dízimos, De tudo, E ainda assim, Eu nem sou como esse publicano, Que está aí, E o publicano, Ele nem ao menos, Levantava os olhos nos céus, E batia no peito, E dizia, Tem misericórdia de mim, Senhor, Que sou pecador, Mas Jesus disse, Uma coisa acerca dos dois, Lucas 18, Versículo 14, Esse desceu para cá, Justificado, O publicano, Mas aquele não, Fariseu, Porque o que a si mesmo se exalta, Será humilhado, E qualquer que a si mesmo se humilhar, Será exaltado, Na realidade, As escrituras, Elas dão uma exaltação a Deus, Você só vai encontrar, Um ser nas escrituras, Que a quem a bíblia diz, É exaltado, É Deus, Salmo 18, Versículo 46, E exaltado seja Deus, O Deus da minha salvação, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, Serei exaltado entre as nações, Serei exaltado sobre a terra, Salmo 46, Versículo 10, Ser exaltado a Deus sobre o céu, Seja a sua glória sobre toda a terra, Salmo 57, Versículo 5, Versículos 11, Exalta-te sobre os céus, A Deus, E a tua glória sobre a terra, Você só vai encontrar esses textos, Nas escrituras, Falando de Deus, E agora, Um ser humano, Pedro, Ele diz diante de Cristo, O senhor está errado, Ele diz, Não, senhor, O senhor não sabe o que diz, O senhor está errado, Ainda que esses aí, Ele rebaixa os outros, Ainda que esses outros, Possam se escandalizar, Eu não, senhor, Então vocês veem que a soberba, É algo terrível, E um homem que começou na presunção, Que afirmou coisas acerca de si mesmo, Que não era, Olha pelo caminho que ele está entrando, Hã? Teve um rei na Bíblia, Talvez o nome não é muito familiar, Nabucodonosor, Nabucodonosor era o rei do antigo império da Babilônia, Naquela época, Esse império chegou ao apogeu, Babilônia naquela época, Era o que Roma foi nos dias de Cristo, O que os Estados Unidos da América é hoje, E esse rei certa vez, Isso aí está registrado lá em Daniel, Capítulo 4, Versículo 30, Ele disse assim, Andando pelo palácio real, Ele exclamou, Essa é a Babilônia, A Babilônia que eu edifiquei para a casa real, Com a força do meu poder, E para a glória da minha magnificência, Olha só onde a soberba leva o ser humano, Hã? Só que a Bíblia diz que, Essa exaltação aí chegou aos olhos de Deus, E a Bíblia diz que, Deus ouviu essa afirmação do rei, E houve um castigo não muito legal com esse sujeito aí, A Bíblia diz que, Ele foi tirado da vida comum, Deu um sulto de loucura sobre ele, Vindo da parte de Deus, E esse príncipe soberbo, Ele foi, Habitar com os animais do campo, É pouco, A Bíblia diz que, Ele ficou sete anos, Pastando entre os bois, A Bíblia diz que, O cabelo dele cresceu, Igual cresce pelo nos animais, E as unhas dele, Ficou semelhante as unhas da águia, Esse príncipe, Por causa da soberba dele, E olha que não era nenhum cristão, Mas como a Bíblia, Diz que Deus, É um Deus cheio de misericórdia, A Bíblia diz que, A misericórdia de Deus, Se estendeu até esse homem, E Deus trabalhou no coração desse ímpio, E a Bíblia fala em Daniel, No capítulo 4, Versículos 34 ao 6, Que ele aprendeu a lição, Eu, Nabucodonosor, Louvo e exalço, E glorifico-o ao rei dos céus, Porque todas as suas obras são verdade, E seus caminhos são juízo e justiça, E pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Veja o que Deus faz com pessoas soberbas, E, francamente, irmãos, Se tem um tempo desgastante, E sombrio, De um pecado tão nojento quanto esse, E há um tempo de evidência, De um pecado como esse, Em nossos dias, Nós vemos inúmeras vezes, Como existe esse pecado soberbo hoje, Soberba, você pode ver ela manifestada, De várias formas, Eu coloquei duas formas clássicas aqui, Racismo, Racismo é uma coisa horrenda, Se você falar de racismo, Você está falando de ofensa moral, Ao ser pensante, Não é nem cristão, Ao ser pensante, Enquanto as pessoas, Ainda não discriminam as outras, O que é branco, Ele discrimina o preto, O que é negro, Ele discrimina o branco, A sociedade, Ela está em confusão com essas coisas, Tem leis que beneficiam, E desprezam o outro, Racismo, As pessoas, Elas acham que por ter nascido, De uma cor, Melhor do que a outra, Diferente da outra, Privilegiado, Considerado pela cultura, Algo melhor, Ele acha que é melhor, Do que o semelhante, Soberba, Por ter um status social, Melhor do que os outros, A tendência, De inúmeros ricos aqui, E nós sabemos disso, É acreditar, Que, Por você ter mais que o outro, Você é melhor que o outro, Duvido qual de nós aqui, Não testemunha isso por aí, E olha que as escrituras, Falam inúmeras vezes, Do perigo das riquezas, E existem sujeitos, Que por terem mais do que os outros, Eles desprezam, Você não vê isso no seu trabalho, Você não vê isso, Nas instituições que você frequenta, Você não vê isso, A hierarquia do seu trabalho, Você não vê aquele chefe, Que ele trata mal, O, O submisso, Talvez isso aconteça, Até com nós irmãos, Talvez alguns de nós aqui, Tenhamos servos em casa, Talvez aqui, Alguém aí tenha empregado, Como é que você trata o seu empregado, Na sua casa, Pelo que me consta nas escrituras, Paulo escrevendo a Filemón, Ele diz assim para ele, Trata bem Onésio, Que me serviu muito, Trata ele como irmão, Porque o mesmo senhor dele, É o teu senhor, Da mesma forma que você tratar, Você vai ser julgado um dia, E quantas vezes a gente não age assim, A soberba ela é um perigo, Ela aparece em nossa vida, De várias formas, Talvez as vezes por nós, Sabermos, Termos algum conhecimento a mais, Do que os outros, Talvez nós queremos, Esbanjar isso, Usar algo que seria, Para a glória de Deus, Para oprimir os outros, Né, Bem, Mas para Deus, Que pesa todos os corações, Dos seres humanos, Eu entendo que para Deus, Aniquilar, De vez essas diferenciações aí, Entre humanos de cor, E de status, E etc, Ele criou uma coisa, Mais que perfeita, A melhor ferramenta, Que Deus já criou, Para tratar com essas coisas, A mais sábio, E faliu eu sentença, Que Deus já criou, Para lidar com essas coisas, A morte, A morte, A sentença, Fenomenal, Se tem uma coisa, Que Deus fez, Quando Adão pecou, Que é perfeita, E é indubitavelmente, A melhor sentença, Que já existiu, É a morte, Porque quando a morte vem, Ela não escolhe, Quem é branco, Ela não escolhe, Quem é negro, Ela não escolhe, Quem é mulato, Cafuso, E etc, Ele vai, Ela leva todos, Leva o britânico, Leva o africano, Leva o português, O brasileiro, Leva qualquer um, Então, Que diferença faz, A morte, Quando vem, Ela leva o que tem, Ela leva o que não tem, Ela leva o rico, Ela leva o pobre, Ela leva o pobre soberbo, Leva o rico soberbo, Todos vão, Hã? Então, Pra quê? Às vezes, Eu brinco com minha esposa, Fala assim, Nossa, Que carro, Eu falo, Isso vai ficar aí, Pra quê? Tudo vai ficar, Tudo, Dizem que uma vez, Dizem que Alexandre, O grande, Quando ele foi enterrado, Ele pediu, Pra que deixasse, Os braços dele, Do lado de fora do caixão, Colocasse tesouros, Pra mostrar, Que quando o homem morre, Ele não leva nada, Então, Pra que isso? Eu pergunto pra você, Com base no que? Ter, Ou ser alguma coisa, Me diferencia de mim, De você? Porque a Bíblia fala, Segundo contas das escrituras, Que todos nós, Somos considerados, Iguais, Perante Deus, E quem é soberbo, É abatido, Ao contrário, Dos que, Optam por outro caminho, Bem-aventurados, Os pobres de espírito, Porque deles, É o reino dos céus, Eu tenho uma palavra, Talvez, Talvez nós, Isso que primeiro serve pra mim, Depois serve pra você, Eu tenho uma palavra, Talvez essas coisas, Subam a nossa cabeça, Igual eu falei, Esses perigos nos rondam, A Bíblia diz que Satanás, Está ao nosso derredor, Como um leão, Buscando alguém, Possa tragar, Então, Posso ser que, Num momento, Ele vai semear, Essas coisas pra nós, Eu tenho algo pra dizer pra nós, Talvez você, Talvez nós queiramos ser mais do que os outros, Em dado momento, Sabe o que a Bíblia fala acerca de nós? Que nós somos pó e cinza, É isso que a Bíblia fala, Pó e cinza, Em Gênesis 2.17, Deus fez o homem do pó da terra, E a sentença de Deus foi, Agora a terra é maldita, Você vai comer do sol do seu rosto, E como você amaldiçoou a terra, Com o seu pecado, Você vai voltar pra ela, É expor, Ao pó te tornarás, Assim você comprova, Matéria vem da matéria, Tudo que tem no seu corpo, Tem na terra, Então você vai voltar pra lá, É por isso que, Citando aqui, Respeitosamente, Nós enterramos o irmão hoje, Porque foi de lá que ele veio, Pra lá ele vai voltar, Então, Seja o homem mais simples, Seja aquele mais alto, Onde está agora a glória? Conversávamos de manhã no funeral, Lá estava uma coroa de flores, Eu disse, Eu acredito que, Eu não sei dessa tradição precisamente, Mas eu acredito que isso aí tem base na Bíblia, Essa coroa de flores, Porque a Bíblia diz assim, Toda a carne é como a erva, E toda a glória da carne é como a flor da erva, Seca-se a erva, Murcha a sua flor, Assim também é a glória do ser humano, Então quando a morte vem, Assim como aquelas flores vão embora, Nossa glória também vai, Né? Seja em qualquer ramo da vida, Todas essas coisas irão desaparecer, Sabedoria, Estava lendo um escritor, Tomás de Kempis, Um piedoso alemão, Que escreveu aí por volta do século XIV, Ele diz assim, Você se considera sábio? Fica sabendo que tem sábios mais do que você aí na terra, E ele diz mais, Onde estão agora os nossos sábios que foram antes de nós? E é verdade, Onde estão agora? Onde está Isaac Newton? Está enterrado, Talvez não tenha mais nem restos dos seus ossos, Onde estão os nossos apóstolos? Onde está o apóstolo Paulo? A glória deles foi, Então há lugar para soberbo? Há lugar para nós ostentarmos alguma coisa, Diante de qualquer ser humano? Eu creio firmemente que não, Tenho mais um dado importante para falar acerca desse assunto, Porque muitas vezes o ser humano, Ele age igual o Pedro, Ele age por, Por presunção, Ele presume algo acerca de si, Talvez isso possa acontecer conosco, Aconteceu com ele, Um homem piedoso, Pode ser que aconteça conosco também, Segundo a ciência, Segundo alguns especialistas aí, Eles dizem que, No nosso corpo, Existem pelo menos, 100 trilhões de bactérias, 100 trilhões, O que é 100 trilhões? Você coloca um, Aí você acrescenta o zero, 13 vezes ali, Zero, 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 100 trilhões, Isso é 10 vezes mais, Do que o número de células do nosso corpo, Eu pergunto para você, Tem lugar para orgulho em cima de nós? Sabe o que essas bactérias são? Elas são, Micro-organismos vivos, Carnívoros, Por isso que enterram o seu corpo, Quando você morre lá, O que vai acontecer com o seu corpo? Nosso corpo, Pelo menos, Até que Jesus nos ressuscite no último dia, Pelo menos o que a Bíblia nos fala, Eu e você iremos morrer um dia, E vamos ser enterrados, Eu creio nisso, É uma certeza que nós temos, Morte, Vamos morrer, E sabe o que, Que, Vai acontecer com o seu corpo? Você vai morrer, Seu sistema imunológico, Vai parar de funcionar, Então essas bactérias, Elas vão, Correr a sua carne, Você vai virar um, Bolo de imundícia, Você vai, Entrar em estado de, Potrefação, É por isso que o corpo, Deve ser guardado lá, Para ninguém ver, Né? Então como diz um filósofo, Você é um cadáver adiado, Aí eu pergunto para você, Tem lugar para a jactância? Tem lugar para o orgulho? Talvez você está com o dinheiro no bolso, E você acha que é melhor que o outro, Não há lugar para a jactância em cima de nós, Vou dar uma palavra para você, Você é um monte de pó, Você é um Adão, Você veio de Adão, Você veio de Adão, Estão lá na sua casa, Quando você estiver discutindo com a sua esposa, Ou vice-versa, Lembra disso, Lembra de quão pequeno você é, Hoje nós vivemos em tempos, São difíceis, Você vê gente por aí ensinando, Você é a coroa, Você é, O ser humano tem, Tem a parte privilegiada na criação, O homem é a imagem e semelhança de Deus, Mas o ser humano traz em si a gênese do pecado, Então nós não temos motivos nenhum para nos gloriarmos, Exceto um, Existe um motivo para nós nos gloriarmos, O apóstolo Paulo disse em Galatas 6, Versículo 14, Longe de mim gloriar-me, A não ser na cruz de Cristo, Pela qual eu estou crucificado para o mundo, E o mundo está crucificado para mim, Então quando Paulo diz isso, Ele faz duas, Ele faz, Ele dá um confronto, Entre a glória de Deus e a glória do mundo, E ele diz, A minha glória é essa, Ser crucificado para o mundo, E sabe como é que o mundo me vê? O mundo me vê a semelhança do que eles viram a Jesus, Pendurado numa cruz, Aguardando seu destino final, É isso que Paulo considera, Então muitas vezes eu e você consideramos isso, Na glória deste mundo, Será que é para isso que a gente vive? Será que você vive para mostrar para o mundo, Por amor a Cristo, Que você é crucificado com Cristo lá no mundo? Que você está vazio desse mundo? Muitas vezes não, Muitas vezes a gente age igual o Pedro, Não senhor, Eu não, Eu sou Pedro, Eu sou, Como dizem muito, Eu sou o primeiro papo senhor, Eu não, O senhor está errado, Entremos por esse caminho, Antes de escolhermos, Nos gloriar na cruz de Cristo, O apóstolo Paulo, Ele falando aos corintios, Ele dá uma descrição acerca, Do mundo da sua época, Os judeus eles estão pedindo um sinal, E os gregos buscam sabedoria, Nós pregamos a Cristo, Que é escândalo aos judeus, E loucura aos gregos, Mas para os cristãos, Ele diz, Os que são salvos, Nós pregamos a Cristo, Poder de Deus, E sabedoria de Deus, Então a única glorificação do cristão, É na cruz do seu senhor, Não há espaço para a jactância, Para soberano no coração do crente, Se há espaço, Tem que se converter, Tem que se converter, Então Pedro foi levado a esse caminho, Não entre por esse caminho, Não seja presunçoso, Ouça, Ouça a voz de Deus, Ouça a palavra de Deus, Não seja presunçoso, Não dê um passo errado, Quantos cristãos, Quantos testemunhos, Nós não sabemos, De pessoas que entraram por um caminho errado, E muitas vezes é sem volta, Então Pedro foi atirado a isso, O caminho da presunção humana, Leva a isso, É esse, O caminho do homem sem Deus, Você não tem, Você não tem, A direção do Espírito Santo, Você é atirado a ignorância espiritual, E depois você, Entra no caminho da soberba, Mas, É só isso? Não, Deus tem suas várias formas, De trabalhar conosco, E agora eu quero falar com vocês, O caminho de Deus, Então esse é o caminho da presunção, Então, Jesus pegou esse homem soberbo, Cheio de marra, Esse Pedro, Cheio de si, E Jesus vai trabalhar com ele, Então, Deus trabalhou com Pedro da seguinte forma, Agora você tem o segundo texto aí, 26, Versículo 69, Ao 75, E, Em primeiro lugar, Deus trabalhou com ele, Através da humilhação, Então, Entendemos que, O caminho de Deus para conosco, É através da humilhação, Então se aquele homem era soberbo, Agora ele vai pelo contrário, Tudo que Pedro fez, Agora Jesus vai fazer o reverso, Para lidar com ele, Como sabemos pelo texto, Pedro se encontra ali, No pátio do sumo sacerdote, E a primeira pessoa, Que aborda Pedro, Aí no versículo 69, Da sua bíblia, É uma criada, A palavra grega, Que está por detrás aí, No original, Ela exprime o significado de, Pequena moça, Jovem donzela, Porque, Porque era costume, Nos tempos da bíblia, Uma moça jovem, Ser contratada, Como a criada da casa, E essa moça aqui, Era criada do sumo sacerdote, Que prendeu Jesus, Pedro seguiu Jesus, Entrou no pátio do sumo sacerdote, Para acompanhar o julgamento, Para saber, Qual que era o resultado, Foi nesse, Lugar aí, No julgamento de Jesus, Que aconteceu, A covardia de Pedro, O que esse texto, Nos mostra, Em realidade, Nos mostra, A humilhação de Pedro, Jesus estava humilhando, Aquele homem soberbo, Aquele homem, Que, Havia dito, Ferreiramente, Anteriormente, Que, Daria a vida por Cristo, Que morreria, Que era superior àqueles outros, Que chamou os outros de covarde, Praticamente, Ainda que esse senhor, Eu não, Aquele que disse, Por ti darei a minha vida, Onde quer que o senhor vá, Eu irei contigo, Aquele Pedro, Que puxou da espada, E, Decepou a orelha, Do servo do sumo sacerdote, Quando, Aquela turma, Desenfreada, Foi prender Jesus, Aquele homem, Agora, Ele está se acovardando, Mentindo, Diante de uma simples moça, Vulnerável, Então, É isso que Deus faz, Muitas vezes, Conosco, Talvez, A gente está cheio, De si, Igual a esse homem, Deus começa a agir, Com esse homem, Dessa forma, É impossível, Para o ser humano, Chegar a Deus, Se não for por meio, Da humilhação, Você vai ter que, Se esvaziar de si mesmo, E Deus está esvaziando, Esse Pedro aqui, Ele está sendo humilhação, Então, Deus trabalha conosco, O caminho de Deus, Envolve humilhação, Segundo lugar, Deus trabalha conosco, Pela culpabilidade nossa, Ou seja, Melhor dizendo, Convicção de pecado, O que é isso? É você ter certeza, Que você está errado, Que você tem pecados, Que você é falho, Que você é pecador, Romanos 3, 23, Diz que, Todos pecaram, E destituídos, Estão na glória de Deus, Segundo texto aí, A Bíblia vai falar o seguinte, Em primeiro lugar, A primeira vez, Que Pedro nega Jesus, Eu não sei o que dizes, Versículo 70, Na segunda vez, Pedro já intensifica a negação, Ele nega com juramento, O juramento, Era algo tão sério, Numa afirmação, Que Jesus tratou, De proibir essa prática aí, Jesus disse o seguinte, Que um judeu, Jurava dessa forma, Jesus disse assim, Não jureis nem pelo céu, Jesus disse, Porque é o trono de Deus, E o judeu jurava pelo céu, Quando ele ia dar algo como garantia, Nem pela terra, Que é o estrado dos seus pés, Nem por Jerusalém, Que é a cidade do grande rei, Nem jureis pela vossa cabeça, Porque vocês não podem tornar um fio de cabelo branco ou preto, Então ele jurava por essas coisas, Ou pelo céu, Ou pela terra, Ou por Jerusalém, A cidade do grande rei, Ou por si mesmo, Né? Até hoje em dia, Em nossas práticas, Há algum tempo, Algumas pessoas juravam pela mãe, Pelo filho, Juro por minha mãe, Jesus proibiu essa prática aí, Votos precipitados, Mas Pedro intensifica a negação, Quando ele diz assim, Eu não sei esse homem, Eu juro pelo templo, Eu juro por mim, Por minha cabeça, Que eu não sei quem é esse homem aí, Então ele intensifica a covardia dele, Para mostrar que o pecado dele foi deliberado, Que ele era culpado do que ele fazia, E que Deus não estava robotizando ele, Coisa nenhuma ali, Ele era culpado do que ele fazia, E a covardia de Pedro vai se intensificando, Com o sinal que Cristo havia dado para ele, Jesus deu um sinal para Pedro, Jesus disse, Antes que o galo cante, Mateus não fala, Que o galo canta intercaladamente, Mas Marcos vai dizer, Que na primeira negação de Pedro, O galo cantou, E Jesus tinha dado um sinal para ele, Um elemento natural, Isso também nos leva, A entender irmãos, Que Deus fala através de agentes naturais, Deus fala através da sua criação, Os seres humanos, Segundo a Bíblia, Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, Que as coisas invisíveis de Deus, Tanto a criação do mundo, Como o seu eterno poder, Se veem, Se claramente se veem, Pelas coisas que estão criadas, Para que eles ficam indesculpáveis, Então Deus fala a sua criação, Aqui um galo era o sinal, Cantar de um animal, De uma criação, A Bíblia fala que os céus, Proclam a glória de Deus, Então Deus fala conosco, Então nenhum ser humano, Tem desculpa diante de Deus, Os seus pecados, Então todos são pecadores, Dizem que certa feita, Na época da revolução francesa, Que foi uma época de chacina, E perseguição contra a igreja cristã, Dizem que um soldado bruto, cruel, Chegou num pastor e disse assim, Eu vou queimar sua igreja, Eu vou queimar sua bíblia, E vou arrancar essa ideia de Deus, A sua cabeça, Aí ele disse, Você não vai fazer isso, Ele falou, Como não vou fazer, Vou queimar, Você pode queimar, Você pode queimar minha igreja, Você pode matar minha família, Você pode queimar minha bíblia, Mas você não vai conseguir arrancar a ideia de Deus na minha cabeça, Por quê? Porque a minha bíblia diz, Que Deus criou todas as estrelas, E deu nome a cada uma delas, E pelo que me consta, Você não tem poder de arrancar as estrelas de lá, Você não vai conseguir tirar a areia da praia, Porque a bíblia diz que Deus colocou elas como termo, As águas, Você não vai conseguir esvaziar as águas dos oceanos, Porque a minha bíblia diz, Que Deus colocou as águas no oceano, Como aquele que põe como uma concha, Você não vai poder tirar o céu, Porque a bíblia diz que Deus estendeu os céus, Como com as palmas das suas mãos, Como cortinas, Você vai fazer isso? Então Deus fala através da sua criação, Então o ser humano é indesculpável, Enquanto Pedro negava ao Senhor, O galo cantava, Marcos dá a descrição precisa de que o galo cantou duas vezes, A primeira ele cantou na primeira negação, E depois cantou na última negação, Era um sinal que Jesus tinha dado para ele, A negação de Pedro se intensifica, Quando na terceira vez, O texto diz aí, Ele começa a praguejar, A blasfemar, Na verdade, A tradução correta desse texto aqui, Seria amaldiçoar, A tradução aqui, Que o escritor usou, Foi, Foi uma palavra técnica que nós dizemos, É eufemismo, O que é eufemismo? É uma palavra que você exprime, Um significado mais leve, Por exemplo, Para você não dizer que uma pessoa morreu, Você diz, Fulano morreu, Fulano dorme, Lázaro dorme, O pai do nosso amigo gracioso dormiu, É o que acontece aqui na tradução, Mas a tradução correta aqui é, Pedro amaldiçoou, Ou a si mesmo, A Jesus, Então na terceira, Olha só a escala, Olha o abismo que esse homem entrou, Em primeiro, Ele nega, Eu não sei o que você diz, Menina, Ele fica por ali, Se aquentando na lareira, Do sumo sacerdote, E Jesus está próximo, Jesus está sendo julgado, Na segunda tentativa, A covardia de Pedro aumenta, Aí ele já nega com juramento, Na terceira vez, Ele já está no abismo, Na terceira vez, Ele disse, Eu me considero maldito, Ou amaldiçoou, Esse aí que você está dizendo, Ou ele se amaldiçoou, Ou ele amaldiçoou a Jesus, Essa foi a negativa de Pedro, A terceira negação, Então veja que ponto, Esse homem entrou, Veja até onde a nossa presunção nos leva, Então Deus fala conosco, O caminho de Deus, Ele envolve a humilhação, Envolve em segundo lugar, A nossa culpa, A convicção do pecado, Então Pedro foi responsável, Todo ser humano é responsável, Pelos seus pecados, Terceiro lugar, O caminho de Deus, Envolve, O arrependimento, Então é a humilhação, É a culpabilidade, E o arrependimento, Segundo texto aí, Pedro irá se lembrar, Das palavras de Jesus, Que lhe havia predito, Sua covardia, E aí a Bíblia diz, No verso de número 75, Saindo dali, Chorou amargamente, O caminho de Deus, Ele envolve o arrependimento, Jesus pregava assim, Arrependei-vos, Porque é chegado o reino dos céus, Não liga a televisão, E espera ver uma pregação dessa aí não, Você não vai ver, Arrependei-vos, Não tem ninguém falando de arrependimento aí, Nessas preeleições aí, Da televisão, Melhor você nem ligar, Vai ter alguém te distribuindo, Chave de casa, Chave de carro, Você é campeão, Você é vencedor, Você é isso e aquilo outro, Não, Jesus pregava, Arrependei-vos, Tinha um outro que era o precursor de Jesus, Um homem chamado João Batista, Que ele dizia, Arrependei-vos, Raça de víboras, Tem até um certo contraste, Um parênteses aqui, Entre as pregações de hoje, Mas o caminho de Deus, Envolveu arrependimento, E Deus trabalhou no coração de Pedro, Para fazer com que ele se arrependesse, Então Jesus humilhou ele, Jesus mostrou que ele era culpado, E Jesus agora trabalha com ele, Através do arrependimento, Aí Pedro lembra do sinal de Jesus, Ele nega o Senhor mais uma vez, Com maldição, Aí o galo canta, Aí ele lembra que Jesus tinha dito, Não é assim que o texto diz? Que Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito? Mas aí tem um outro dado importante, Acerca desse texto, Desse episódio, Que é Lucas 22, Versículo 61, Que é paralelo a esse texto, Fala da covardia de Pedro também, A Bíblia diz, Em Lucas 22, 61, Que ao Pedro fazer sua terceira negação, A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, A Bíblia diz primeiro, Que o galo cantou, Pedro se lembrou, Em Lucas 2, Diz que Jesus estava olhando para ele, Possivelmente nessa altura do campeonato aí, Jesus já estava machucado, Porque ele já estava em pleno julgamento, Pelo sinédrio judaico, E ele já estava machucado, E ali Jesus, No pátio do sumo sacerdote ali, Já com a sentença dada, De que ele seria levado para Apóstolo e Pilatos, Quando Pedro nega com maldição, Dá a sentença, Diz, Eu não conheço esse homem, Começa a preguejar e amaldiçoar, A Bíblia diz que o galo canta, E Lucas diz que Jesus, Pedro viu ao Senhor, Que olhava para ele, Em outras palavras, Jesus olha para nós, Jesus olha para nós, Então quando nós entramos por um caminho desse aí, Lembra uma coisa, Jesus está nos vendo, Jesus está nos vendo, O salmista no salmo 139, Que é um salmo da onisciência, Da onipresciência de Deus, Ele vai falar assim, Para onde irei Senhor? Da tua presença, Se eu subir aos céus e fazer ali a minha morada, Como a águia faz a sua morada no ninho, Na montanha, Lá o Senhor está, Se eu descer Senhor, Lá nas profundezas, Na sepultura, No Seol, E ali é edificar a minha casa, Ali o Senhor também está, Então irmãos, Não tem como nós, Sairmos, Da presença de Deus, Deus sabe todas as coisas, Nós vemos as coisas como elas são, Deus vê as coisas como elas serão, Para Deus não existe tempo, O passado, O presente e o futuro, Está tudo dentro de um mesmo núcleo, Para Ele todas as coisas estão nuas e patentes, E Pedro estava nesse caminho, E a Bíblia diz que Jesus olhava para ele, E eu penso que aquele homem soberbo, Aquele homem que lá atrás estava dizendo, Não Senhor, Eu vou dar a minha vida pelo Senhor, Que no momento do Getsemane foi o único, Podemos admirar a atitude dele, Foi o único que defendeu a Jesus, Foi o único que teve coragem de enfrentar, Foi Pedro que veio até aqui, Seguindo Jesus, Escondido até, João vai falar que também estava presente, Mas Pedro não se acordou tanto assim, Mas Jesus estava mostrando para ele, Que não é nada daquilo que ele pensava, Então muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, Talvez eu, Talvez você, Talvez a gente não é nada do que a gente pressupõe ser, E é preciso Deus, Dar uma quebrada na gente, Às vezes como ele fez com Pedro, E agora esse homem, Ao ver Jesus olhando para si, Eu acredito que veio na cabeça dele na hora, O que eu fiz? Como eu me acovardei, Traí o meu mestre, Amaldiçoei meu Senhor, Amaldiçoar alguém irmãos, Era algo terrível, Você lembra da mulher de Jó? Você está nesse estado meu marido, Amaldiçoa o teu Deus e morre, Foi isso que Pedro fez, Ele amaldiçoou o seu Senhor, Então ele chegou no estado mais terrível, Mas ainda assim, Eu vejo a misericórdia de Deus alcançando esse homem, Deus alcança, A esperança para os perdidos, Jesus disse, Eu não vim chamar os justos, Ao arrependimento, Mas os pecadores, Jesus disse, O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, Jesus veio juntar as ovelhas perdidas, A casa de Israel, Então eu vejo que assim como é a maldição, E o pecado desse homem, Ele aumentou no nível terrível, A ponto dele amaldiçoar a Deus, Eu também enxergo que lá as misericórdias de Deus vão também, Talvez lá naquele abismo mais profundo, Naquele lugar mais terrível, Lá a misericórdia de Deus está também, E é lá que Deus trabalha, Isso serve de consolo para nós também, Jesus perdoa os nossos pecados, Jesus nos leva para a sua presença, Através da sua misericórdia, Então Cristo muitas vezes vai ter que nos humilhar, Ele vai ter que nos fazer culpados das nossas ações, Vai nos mostrar isso, Mas Ele vai estar olhando para nós, E vai nos conceder o arrependimento, A graça do Senhor, Ela por si mesmo fala, Ela é graça, E você não mereceríamos estar aqui, A graça de Deus é que nos traz aqui, As misericórdias do Senhor, Elas não tem fim, Elas se renovam a cada dia, Lamentações 3, 22, 23, Elas se renovam a cada manhã, Segundo o profeta Jeremias, Toda vez que amanhecia o dia, Ele dizia, A misericórdia de Deus está sendo demonstrada aí, Paulo, ele pregando, Ele diz assim, Que Deus nunca deixou de falar aos homens, Falou através de sua criação, Dando para eles até o fôlego de vida, Nele nos movemos, Existimos e vivendo, E vivemos, Então, As misericórdias de Deus não tem fim, E esse homem se arrependeu, O arrependimento alcançou ele, E eu acredito que alcança nós, Alcança sua família, Alcança seu irmão, Seu amigo, E eu quero concluir dizendo, Talvez nós, A semelhança de Pedro, Agimos por presunção, Talvez cheguemos num grau mais alto, Igual Nabucodonosor, Talvez as nossas afirmações, E ações, Sejam precipitadas, Sejam no caminho, Errado, Mas a verdade é que Deus não trabalha, Por esse caminho, Deus trabalha por outro caminho, Pela humilhação, Pela convicção de pecados, E pelo arrependimento, Tudo que Deus faz, Muitas vezes é o contrário, Ao nosso ser, Ao nosso eu, A Bíblia ensina, Duas coisas acerca do ser humano, Dar duas coisas para ele, Deus, Dar duas coisas para o homem, Amar Deus sobre todas as coisas, E amar o seu próximo como a ti mesmo, Pedro não estava nem aí com isso, Na hora que ele fez aquilo lá, Ele não amou o próximo, Esses aí não, Esses fracos aí, E muito menos ouviu a voz do Senhor, Muitas vezes nós olhamos para esse caminho, Nós não ouvimos a voz de Deus, Mas, Vou dizer uma coisa, Vamos escolher o caminho da graça, Segundo a Bíblia fala, Pedro quando viu Jesus olhando para ele, A Bíblia diz que ele chorou amargamente, Então escolhamos esse caminho, Não precisamos entrar por esse caminho, Se vier acontecer, Vamos lembrar disso, Jesus está olhando para nós, Está olhando, E eu vejo o olhar de Cristo dizendo, Volta, Amém? 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 Obrigado.